Josefina Nunes, aqui apresentando a Josefina Nunes, ensinando para você que não tem um canal de marca e tem vontade de fazer um canal de marca. Então, como eu vou fazer com outra conta, eu vou abrir aqui a conta, vou fazer por aqui, porque o Josefina Nunes já tem canal de marca. Então, vou ensinar para vocês por aqui. Você tem que estar logada já no seu canal, aí você clica na foto e vem aqui em configurações. O último tutorial que eu fiz, lá não está escrito configurações, está definições. E esse aqui já está escrito, configurações. Aí você clica em configurações, você vem aqui. Para fazer um canal de marca, você tem que fazer a conta desse canal de marca. Porque se você já não tiver um canal aqui associado à Anásia, se você não tiver um canal já associado ao canal que você quer fazer canal de marca, você vai ter que fazer um outro canal de marca. Então, vamos ver aqui onde você vai procurar a conta conectada. Você já vai ter que ter uma conta conectada, mas acho que mesmo assim, você vai ter um canal para fazer o canal de marca. Estátua, recurso aqui, te dá a opção, criar um novo canal. Então, você vai criar um novo canal que vai ser o seu canal de marca. Se você já não está ali, nome da conta de marca. Aí você pensa de um nome bom que você quer para ser o canal de marca, que vai ser o canal que vai estar lá. Agora, se você não quiser ter esse canal de marca, você já bota um outro nome. Ou você pode depois mudar. Então, como esse canal aqui é da Anásia, você tem que colocar aqui o nome do canal. Então, vai ficar a Anásia. Agora, você pensa no que você vai botar. Você entendeu? Oficial. Pronto. Vou botar Anásia, oficial. Anásia, oficial. Esse é o nome que eu quero para um novo canal. Você vê o nome que você vai colocar e coloca aí. Daí você clica aqui em criar. Vou aguardar um pouquinho. Minha internet é boa, mas parece que ela está um pouco... Como começar? Faça o upload de um vídeo. Eu acabei de fazer o upload de um vídeo. Mas, para esse novo canal, ele já está aqui dizendo que você tem que enviar um vídeo. Você entendeu? Você acabou de fazer, mas ele requer que você envie um vídeo. Para esse canal que você acabou de fazer. Que vai ser o canal de marca. Se não clicar aqui, saiba mais, ele vai abrir lá. Para mim não interessa, porque eu não vou ler. Eu vou ver se tem algum vídeo pequeno que eu possa colocar nesse canal de marca. Porque, às vezes, eu tenho vários vídeos aqui. Não pode ser. Então, ele pediu para você baixar um vídeo. Eu não quero baixar nenhum daqueles vídeos que estão ali. Então, você entra nas suas fotos. Vê uma foto aí. Por exemplo, essa foto minha aqui. Se eu quiser fazer ela virar vídeo, vai ser rapidinho. Já que eu não quero descer nenhum desses vídeos que estão aqui. Então, eu clico na foto. Vocês estão vendo aqui. E vou em abrir. Aqui, ó. Abrir como foto. Aquela foto vai abrir como foto. Aí, eu venho aqui editar foto. E escolho a opção 3D. Adicionar efeito 3D. Isso aqui é para você ver se você precisar baixar um canal logo. Você não tem nenhum vídeo. Você faz assim. Aí, eu vou colocar alguma coisa aqui para ele virar um vídeo. Eu tenho que colocar aqui um efeito 3D. Tem um mil e um efeito 3D aqui que eu posso botar. Eu botei aqui essas borboletas voando. Mas, nem sei se vai aparecer porque as borboletas... Não, não dá para ver. Então, olha. Eu botei as borboletas. Se, além dessa, eu vim aqui no 3D... Esse aqui é só para aproveitar para eu explicar para vocês. Vou caçar alguma coisa aqui. O que seria? Casa. Casa. Só para mostrar rapidinho aqui. Quero botar uma casa aqui. Ele te dá esse monte de opção. Aí, você escolhe a casinha que você achou mais bonitinha. Dá dois cliques. E ela vem parar aqui. Aí, você só aguarda um pouquinho. Porque isso aqui não é para nem dizer que... É, depende sim da internet. Porque esse 3D que você trabalha aqui, tudo é dentro da internet. Então, eu vou botar a casinha aqui. Aqui, ó. Aí, você escolhe o tamanho que ela quer. Aí, o tamanho que você quer. E você... Escolhe também onde ela vai ficar. Está vendo? Você clica em cima dela. Vê onde ela vai ficar. Se quer que fique grande ou não. Então... Aí, eu vou deixar a minha casinha mais ou menos assim. Tá. Para não demorar esse vídeo. Está assim. E esse monte de borboleta vai ficar voando, tá? Aí, eu vou salvar meu vídeo. Isso aqui é tentando fazer um vídeo rápido. Então, era para esticar mais aqui. Porque quando aparece para vocês aqui embaixo, aquela cor rosinha, vocês botam ela de canto a canto para, desde o início, ela aparecer o que você quer até o final. A da casinha talvez não vai aparecer no início. Eu esqueci de esticar ela um pouquinho para cá. Aí, você clica aqui em importar. Eu já sei até a pasta que vai, porque eu já salvei uma pasta que vai abrir aqui, ó. Aquela pasta exatamente que ela estava, tá? Aí, já vai com esse nome de arquivo. Deixa eu ver. Esse arquivo lá vai dizer que já tem. Então, eu vou fazer assim e importar. Às vezes, é rapidinho. Não sei, entendeu? Às vezes, demora um pouco. Aí, como eu não estou fazendo outros uploads, rapidinho. Está vendo? Tá. Essa aqui, eu já salvei. Eu tenho que só ter cuidado para não fechar aqui a coisa errada. Agora, eu vou abrir novamente aqui o canal, que eu estou ensinando para vocês. Agora, eu já tenho um vídeo para colocar. Vocês viram lá que eu fiz rapidinho aquele vídeo. Vamos achar ele aqui. No caso, vocês olham primeiro, se está do jeito que vocês querem que ele fique. Esse aqui, vocês estão vendo que eu estou fazendo rapidinho. Vamos achar ele aqui. Aqui, está vendo? Dá dois cliques e vamos colocar lá. Porque, para ser conta de marca, tem que estar pelo menos um vídeo. Vocês viram que eu abri a conta na hora e tive que baixar um vídeo. Aí, eu vou botar aqui o nome dele. Então, vou botar a casa nas rosas. Isso, eu estou inventando agora, gente. Casa nas rosas. Porque tem a ver com o que eu coloquei, tá? Ah, tá. Agora, essa eu não vou... Que vocês estão vendo o vídeo, né? E eu não vou deixar de fazer a propaganda, claro, do meu canal. Tá? Aí, eu vou botar aqui para vocês. Inscreve. Na descrição. Por favor, compartilhe esse vídeo, gente. Compartilhe esse vídeo. Que muitas pessoas não sabem o que eu estou ensinando para vocês aqui. E é muito importante. Aqui, a casa nas rosas é importante. Por exemplo, o título que você escolheu para botar nesse canal, que vai ser o canal seu de marca. Qualquer vídeo que você faz. O importante é o mesmo título que está aqui. Você jogar na descrição e jogar lá nas tags do vídeo, tá? Que vocês veem aqui. Mais opção. Que nós já estamos aqui no... Acho que eu passei. Que dê, que dê, que dê. Ixi, aqui é porque esse aqui eu nem tinha botado. Aqui. Casa nas rosas, o que eu botei. Isso eu vou botar aqui meu nome. Josefina Flor. Tá, eu estou botando aqui umas tags só porque eu tenho que mandar esse vídeo para ele ir pelo menos, mais ou menos. Vai ser meu canal de marcas. Embora esse canal aqui eu nem use ele assim. Aí, próximo, como eu quero que vai... Não, não é conteúdo para criança. Você entendeu? Eu vou depois colocar de maneira como ele é canal de teste. Sempre colocar isso aí. Aí, nós vamos para o próximo. Eu vou voltar para o canal da Anásia. Porque eu acabei de fazer um novo canal. Porque para você fazer o canal... Ter uma conta de marca, você teria que ter um canal. Agora, você volta para o canal anterior. Que você já tem inscritos. Esse aqui quase nem tem. Vamos ver. Vamos aqui. Tudo que a gente fez naquela hora. Aqui, configurações. Vamos de novo voltar para configurações. Aí, ele já não pergunta se você quer adicionar ou gerenciar canais. Ver configurações avançadas. É nisso que a gente vai aqui. Ver configurações avançadas. E aí, ele vai dar aqui. Mover o canal para uma conta de marca. Mover o canal para uma conta de marca. Vocês cliquem aqui. Vamos ver se aquele canal já... Aí, ele sai novamente. Para ver o que você está fazendo. Esse é o seu canal mesmo. Então, eu tenho que botar aqui a minha senha. Para ter certeza que eu sou dona desse canal. E, como sempre, esse canal aqui. Como eu já tenho mais tempo, também configurado para não me roubar. É meu canalzinho de teste. Mas, tudo que é meu, toma um certo cuidado. Vamos lá. Eu tenho que clicar sim aqui. E esse número, cada vez, vai aparecer um jeito. E clicar em cima. Aí, ele já vai liberar para entrar. Essa segurança do canal é muito importante, gente. Faça isso. Olha aqui. Vocês lembram que eu fiz o canal Anásia Oficial? Eu tive até que baixar um vídeo que eu ensinei para vocês. Pois está aqui. Anásia Oficial. Não tem foto. Ele não vai levar essa foto da Anásia, não. Mas, se aqui tiver vídeo. 19 assinantes, 34 vídeos. E uma Play. Isso vai passar para ela. Você entendeu? Aqui eu já mostrei. Que vocês vão ter que botar uma foto. O nome vai ser esse aqui. Aí, simplesmente, ele... Está aqui. Clicou. Meu canal depois da mudança. Que é esse que vai ficar. Tá? Só que, como eu acabei de fazer esse canal aqui. Cliquei em cima do canal. Você viu? Está ali. Anásia Oficial. Vocês viram que já mostrou aqui para vocês. Anásia Oficial já está conectado a outro canal do YouTube. Olha, pelo que ele está falando aqui. Anásia Oficial está conectada a outro canal do YouTube. O outro canal é o próprio Anásia. Aí, ele fala para excluir. Você clica em excluir e lê direitinho o que você vai estar excluindo. Porque você vai estar excluindo... É como se fosse o canal oficial que você acabou de fazer. Aí, você lê direitinho isso. Porque isso é muito importante para você ter certeza que você está excluindo um canal que você acabou de fazer. Aí, você exclui esse canal e vamos em frente. Preste atenção. Canais. Gente, olha. O que ocorreu aqui? Quando eu cliquei em mover canal, você tem que prestar muito atenção nesse momento aqui. Porque esse momento aqui é crucial. Senão, você pode estar excluindo o seu canal. Então, o que aconteceu primeiro, antes de ele me dar essa opção de mover o canal para a Anásia Oficial? Que eu expliquei para vocês. Lembram? Eu tive que o quê? Excluir o canal Anásia Oficial para ele me dar essa opção. Então, não deu para eu gravar para vocês, porque não tem como eu voltar aqui tudo para mostrar para vocês. Então, quando ele mostrar, quando você quer mover o canal, você abriu o canal, mostra. E ele vai dizer que não tem como, porque ele já tem um canal no YouTube. Mas aí, você clica no mover canal, lê o que está escrito antes de você dar o último ok. Isso é muito importante para você não excluir a sua própria conta. Depois, não vai botar culpa em mim. Por isso, a necessidade de ler tudo bem visto para você não fazer um erro de cancelar a sua própria conta. Então, quando eu vi mover canal, aí eu acabei dando um stat aqui na gravação para mim ler, para mim ver com certeza se era aquilo. Aí, eu botei excluir, porque se fosse excluir eu ter que abrir outro, eu ia abrir outro para terminar esse vídeo. Mas não, tem mesmo que excluir o canal que você acabou de fazer. Se ele te dá a opção lá para você excluir o canal que você acabou de fazer, você exclui o canal. Mas presta atenção para não excluir o canal mesmo que você quer que ele seja a conta de marca. Porque depois que eu excluir o canal, ele já me dá a opção aqui. Só dá para você concluir certinho para uma conta de marca quando estiver escrito assim, mover canal. Quando der excluir canal, vocês não excluem, a não ser que seja o canal que você acabou de fazer. Porque aqui está o canal da conta de marca conectada aqui, você está vendo? Agora, eu vou escrever aqui, ele pergunta, alterar seções, mover canal, aí eu vou botar mover canal. Aí, ele vai escrever aqui, quer mesmo mover e atualizar seu canal? Aqui é a Násia Souza, que é o canal que eu quero mover, para a Násia Oficial, que é o meu, aqui, conectar a conta de marca. Essa vai ser a minha conta de marca. Aí, ele escreve aqui, o nome e o ícone do seu canal serão atualizados no YouTube, tá? A URL vai mudar, a URL não mudará. Alguns conteúdos não podem ser transferidos. Não é possível mover seus comentários. Mas aí, você move, porque se ficar alguma coisa, vai ser alguns comentários, coisa que não aconteceu para mim. Você entendeu? Então, eu vou clicar aqui em mover canal, tá? Ele vai dar um erro depois. Aí, ó. Isso aí é normal, ele dá esse erro aí. Não fique nervoso. Quer ver outro erro que ele ainda vai mostrar? Ó, esse outro erro aí. Mas, não fique nervoso, não, porque a sua conta está sã e salva. Só aguarde um pouquinho, para você vai ter que sair e entrar nela. Tá? Eu não sei como é que... E entrar de novo. Porque essa conta aqui é a que você moveu. Aqui, ó. Anásia Oficial. Pronto, tá aqui. Atualizei, tá? Só que aqui você já viu que ficou só o A do Anásia. Ele não está fotinha, tá? E... Deixa eu ver se tinha escrito o comentário aqui. Se tiver algum comentário. Nem tem, porque essa conta é mais de... Para mim, é aprender. Mexer nela, assim, entendeu? Alguma dúvida. Para teste. A minha conta de teste. Aí, o vídeo veio. Acabei de botar esse vídeo aqui. Você entendeu? Então, quer dizer... Tranquilo. Eu botei aqui, não os comentários, porque essa conta aqui só é de teste. Por isso que eu já nem botei o comentário. Então, pronto. Eu estou aqui com um canal de marca. Aí, no caso, se você vai botar um canal oficial de marca, se você quiser, que é o banner que eu achei que ia perder. Você não perdeu nem o banner. E estou no canal oficial, que é uma conta de marca. Tá? Então, se você quiser ter um canal de marca, você viu que eu não perdi isso aqui. Não perdi os inscritos que... Acho que tem 19. Eu tinha olhado aqui. Não perdi os inscritos. Vieram aqui. Tá? As pessoas que eu sou inscrita e os inscritos também. Estão tudo aqui. E você viu que deu tranquilo. Até a capa que eu achei que ia perder. Perdeu. Só perdi a foto mesmo daqui. Mas isso não importa. Porque eu já estou no canal de marca. Então, por hoje chega, porque a minha amiga perguntou, a Leila Almeida, quem quiser inscrever no canal dela, é só procurar nos meus vídeos lá nos comentários, que ela pediu. Não entendi o que é canal de marca. Me diga agora. Então, vocês viram que eu consegui... A pergunta, o que é conta de marca? Conta de marca, você pode botar administradores. Se você... Vai que você bomba aí na internet. Você resolve colocar sua filha, alguém que você quiser, como administradores. E como tendo uma conta de marca, você pode colocar administradores. E conta de marca, também no YouTube, é como se é uma conta, você entendeu? É uma conta de mais peso do que uma conta simples. E aqui, adicionar ou gerenciar canais, status de recursos, ver configurações avançadas. Ele aqui vai dar a opção de você botar pessoas para administrar. Ele deve estar liberando essa opção depois de 24 horas. Eu achei que quando você fosse para o canal de marca, ia demorar mais tempo. Mas foi rapidinho que eu consegui colocar o canal. E continuo aqui, conectado com esse mesmo... Com o mesmo e-mail da Nádia, ficou conectado a conta de marca. Já é uma conta com mais peso no YouTube. Então, quer dizer, isso é muito importante a gente ter essa conta de marca. Por quê? Porque para o YouTube, é como se você está importando com a sua conta. Ele também vai se importar com você pelo que você faz na sua conta. E você vai poder colocar administradores também, de preferência da família. Porque a gente, hoje em dia, não está confiando muito. Não vai confiar muito no que as pessoas dizem. Tipo assim, confiar em alguém, de repente a pessoa roubar o seu canal. O meu aqui, quando eu entro, até eu mesmo, quando eu entro, eu tenho que estar com meu celular na mão para dizer sim, para poder eles abrirem para mim. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.